Olá, fãs de tecnologia! No vídeo de hoje, você vai saber as principais informações sobre o anúncio do Windows 11, feito pela Microsoft nesta quinta-feira, dia 24 de junho. A nova atualização do sistema operacional traz novidades em sua interface, o retorno dos widgets e melhoria no software. Vem com a gente! Para começar, vamos a uma informação importante. O Windows 11 será lançado no fim deste ano e a atualização será totalmente gratuita para os usuários que já tiverem o Windows 10. Essa política da empresa já é conhecida e repete a ação feita quando os usuários do Windows 7 e 8 podiam fazer o upgrade sem custos para o Windows 10. Usuários beta do Windows, que a Microsoft chama de Windows Insiders, já receberão a versão para experimentar no dia 26. Os requisitos mínimos para o suporte do Windows 11 no seu computador são uma CPU de 64 bits, com 4 GB de memória RAM e pelo menos 64 GB de armazenamento disponível no seu HD ou SSD. Conforme já havia vazado em imagens na semana passada, o novo Windows 11 possui uma nova interface integrada, com o botão Iniciar e os principais ícones centralizados na barra de tarefas. A união dos temas com o design mais arredondado dos aplicativos e das pastas criaram um visual mais limpo e organizado na tela principal. O usuário pode ainda escolher utilizar o modo claro ou noturno, assim como posicionar a barra de tarefas na lateral esquerda, como já é comum, se preferir. A busca pelos conteúdos se torna bem mais intuitiva nesse novo formato. Aqueles que possuem computadores com a função touchscreen, por exemplo, podem movimentar e realocar muito mais facilmente as suas abas, já que a personalização de alguns recursos é bem mais fluida. Os widgets são uma outra ferramenta que endossa isso. De volta ao Windows, a funcionalidade ganhou um ícone fixo na barra de tarefas e pode ser adaptada da maneira que o usuário quiser, trazendo notícias, tarefas, informações sobre o clima e muito mais. A barra de recomendações e os recursos inéditos de divisão de tela, Snap Layouts e Snap Groups, presentes no menu Iniciar, também chegam para facilitar o acesso de arquivos. Spenus Penney, chefe de produtos da Microsoft, contou que o Windows 11 foi trabalhado para encaixar com as preferências de cada usuário e fazer com que ele se sinta o mais confortável possível. Além do upgrade visual, os comandos do novo Windows 11 são ligeiramente mais rápidos que os do seu antecessor. Desde a inicialização até a resposta dos navegadores, o sistema está mais poderoso do que nunca. Penney também anunciou durante a conferência que as atualizações do Windows estão mais eficientes e 40% menores, o que ajuda a não sobrecarregar o software. Além disso, o novo sistema utiliza menos energia, prolongando a vida da bateria do computador. Em relação à proteção, este é o Windows mais seguro já feito. Para garantir melhores otimizações, o sistema chegará com uma nova integração com o Teams, cujo acesso estará disponível diretamente pela barra de tarefas. Com ele, os usuários podem realizar diversas chamadas de áudio e de vídeo e atendê-las em qualquer plataforma, tornando a conexão muito mais acessível. A vice-presidente do Xbox, Sarah Bond, apresentou as grandes novidades para os gamers aproveitarem ao máximo os seus jogos no Windows 11. A loja tradicional do Xbox Game Pass, serviço de assinatura bem-sucedido da empresa, estará disponível para os usuários com todo o seu catálogo. A novidade é que as tecnologias dos jogos estarão muito mais potentes graças aos recursos inéditos suportados pelo hardware, como o auto-HDR. Já conhecido pelos usuários do Xbox Series X, a funcionalidade proporciona uma melhoria nos gráficos e na iluminação dos jogos, deixando tudo bem mais nítido. Outro recurso que ficará disponível é Direct Storage, que permite a renderização dos jogos de maneira muito mais veloz, sem a necessidade de longas telas de carregamento. Dessa forma, os fãs vão poder prestigiar títulos como Skyrim e Yakuza em sua qualidade máxima. A loja da Microsoft também teve seu visual atualizado. Com um menu mais organizado e um design mais simples, os usuários podem acessá-la e fazer download de vários aplicativos, filmes, jogos e programas para seu entretenimento, como o Canva e a Disney+. Por fim, em uma das mudanças inéditas no sistema, agora será possível trazer aplicativos do Android para o Windows e baixá-los através da Amazon App Store. Isso vai possibilitar que o usuário instale em seu computador aplicativos como o TikTok e executá-los normalmente na sua tela de trabalho. A novidade é fruto da parceria da Microsoft com a Amazon e com a Intel, que foi quem criou a nova programação. E aí, gostou dessa grande novidade? Nós estamos muito animados com essa nova geração do Windows. Lembrando que a cobertura completa e detalhada do evento você encontra disponível lá no showmitec.com.br. O link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Se tiver tempo, confira o nosso vídeo sobre como deixar seu PC mais rápido. O link também está aqui na descrição. Para mais notícias do mundo da tecnologia, acesse showmitec.com.br. Até a próxima!